Está mais à frente, olha o passe do Egídio, que bola, Marquinhos Gabriel fez o cruzamento por baixo para ele, Fred! Gol! O Torre Cruzeiro! 14 minutos, primeiro tempo, Fred. 4 gols dele no Campeonato Mineiro, na festa do torcedor do Cruzeiro no Mineirão e em todo o vazio. O Egídio cruzou o toque de cabeça para a linha de fundo, o Léo se lamenta porque estava chegando bem por ali. Vamos ver de novo, olha o Egídio, bota a bola ali, então a linha de corte está bem baixa. Olha essa bola aqui, sobra para o Rodriguinho, o Renan manda a bola para fora. Rodriguinho batendo para o gol e o Renan saltou para buscar. Escanteio cobrado pelo Rafinha, Fred, Rodriguinho! E a bola saiu. Fred tocou de cabeça na bola e o Rodriguinho não conseguiu alcançá-la antes de que ela saísse para a linha de fundo. Rodriguinho, Rafinha domina pela direita, Rafinha faz o cruzamento, chegou do outro lado para ele! Rodriguinho, gol do Cruzeiro! É gol de Rodriguinho, o primeiro com a camisa do Cruzeiro. Rodriguinho faz a festa do torcedor do Cruzeiro no Mineirão e em todo o Brasil. Rafinha vai para a cobrança do escanteio, a bola viajou para o Dedé e saiu para a linha de fundo. Subiu bem o Dedé, mas a cabeça... Essa é uma alternativa, o Heraldo. Olha o Marquinhos Gabriel, olha o Marquinhos Gabriel! Pegou firme o goleiro Renan. Você vê o Marquinhos Gabriel, achou o Rodriguinho, fez o cruzamento para o Rafinha! Gol do Cruzeiro! 14 minutos, segundo tempo! É mais um gol do Cruzeiro no Mineirão! 3 a 0 no placar! Para a festa do torcedor do Cruzeiro no Gigante da Pampúbia e em todo o Brasil. Wilson cruzou, a bola viajou! E eu vou te contar um negócio, o Raniel tem uma estrela... Só faltava essa, né? Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate. O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro no Gigante da Pampúbia e na 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 Pampúbia, na Pampúbia e na Pampúbia e na Pampúbia, na Pampúbia e na Pampúbia.